Olá, sejam bem-vindos ou bem-vindas a este curso de Introdução ao Pensamento Matemático. Nas videoaulas passadas, nós falamos sobre a negação da conjunção e da disjunção. Nesta videoaula, nós vamos pegar um condicional e, a partir disso, nós vamos definir outras três proposições que também possuem condicional, que é a recíproca, a contrária e a contrapositiva. Mas antes de fazer isso, deixa logo o seu curtir, não esquece de se inscrever no canal para que ele possa crescer e chegar a mais pessoas, ajudando na formação de mais alunos. Além disso, se você puder ajudar quem lhe ajuda, compartilhe este vídeo com o seu colega ou a sua colega que também está precisando estudar este conteúdo de lógica. Vamos lá para a videoaula. Vejamos aqui nesta videoaula algumas condicionais que nós vamos poder definir a partir de uma condicional dada. Então, olha só, vamos começar aqui completando esta tabela verdade, para a gente poder discutir aqui algumas coisas. Então, olha só, a proposição P pode ser verdadeiro ou verdadeiro, falso ou falso, e aqui vamos colocar a proposição que vai ser falso ou verdadeiro, falso ou verdadeiro. Assim a gente monta esta primeira parte da tabela verdade. Bom, a negativa de P é só colocar o negativo disso aqui. Se é verdadeiro, fica falso. Se é verdadeiro, fica falso. Se é falso, fica verdadeiro. Se é falso, fica verdadeiro. A negativa daqui é só fazer o negativo aqui. Se é verdadeiro, fica falso. Se é falso, fica verdadeiro. Se é verdadeiro, fica falso. Se é falso, fica verdadeiro. Bom, vamos agora fazer a tabela verdade da condicional. P implica em que? A gente já viu quando a gente estudou condicionais que a tabela verdade para isso aqui é o seguinte. Ela só é falsa quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Lembrando que a primeira a gente dá o nome de antecedente e que a segunda a gente dá o nome de consequente. Então, ela só é falsa quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Nesse caso, só nessa sequência aqui. Então, aqui é falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Bom, agora vamos fazer o seguinte. O que acontece se eu trocar de posição o consequente e o antecedente? Ou seja, se eu faço P implica em Q, daí eu troco. Faço Q implica em P. O que acontece? Bom, aí eu tenho que olhar agora nesse sentido. Eu tenho que olhar do Q para o P. E aí, de novo, quando é que a condicional fica falsa? Quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Como a primeira agora é a Q e a segunda é a P, então, só nessa possibilidade aqui que fica falso, o restante verdadeiro. Beleza. Vamos agora fazer o seguinte, vamos pegar o não P implicando no não Q. Como é que fica? De novo, olhando para essa parte aqui da tabela, onde que acontece você ter o primeiro verdadeiro e o segundo falso? Somente aqui, só nessa possibilidade aqui que você tem o primeiro verdadeiro, o segundo falso. Então, aqui é falso, o resto verdadeiro. E por último agora, vamos pegar a negativa do P, a negativa do Q e, além disso, trocar de lugar. Como é que vai ficar? De novo, então, eu tenho que analisar agora nesse sentido. Eu quero analisar primeiro o não Q implicando no segundo, que é o não P. Então, só vai ficar falso isso aqui quando a primeira, que no caso é não Q, for verdadeira e a segunda for falsa. Então, onde é que acontece isso? Acontece aqui. Aí, aqui nós temos verdadeiro e aqui falso. Então, só nessa possibilidade é falso, no restante é verdadeiro. Agora que a gente montou essa tabela verdade, vamos comparar quais são as condicionais que têm a mesma tabela verdade. Então, veja, a condicional P implica em Q, está aqui. Qual é dessas outras três que têm a mesma tabela verdade? A mesma tabela verdade acontece aqui. Olha que interessante. Ou seja, dado uma sequência P e Q para verdadeiro e falso, ou, aliás, dado uma sequência para P e Q, que pode ser verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro ou falso, 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 falso. Dada essa mesma sequência, a tabela verdade vai ser igual das duas. Então, nós vamos poder dizer que P implica em Q, essa proposição é equivalente, e a gente já viu nas passadas que a gente usa o símbolo de dupla implicação ou de bicondicional, né? E isso é equivalente, eu vou fazer não Q implicando em não P. Agora, se a gente fizer a troca do P e do Q de lugar, né? A gente faz isso aqui, ó. Quem que fica igual a isso aqui, a essa tabela verdade? Essa outra, olha só que interessante. Então, aí, nesse caso, nós temos o seguinte, que Q implica em P, que é essa condicional que está aqui, ó, ela vai ser equivalente a você fazer o quê? A você fazer não P implicando em não Q, belezinha? Bom, essas condicionais que a gente define a partir dessa primeira que foi dada, que é P implica em Q, vão ter nomes especiais que nós vamos ver no próximo quadro. Vejamos, então, aqui nesse quadro, o seguinte, olha só, dado uma condicional, P implica em Q, nós vamos definir outras três proposições que vão ser condicionais e que vão ter um nome específico. A primeira é a recíproca, que é você trocar o P com o Q, ou seja, você troca de lugar o antecedente e o consequente. Isso vai ser a recíproca. Temos agora a contrária. Quem é que vai ser a contrária? É quando você nega a primeira e nega a segunda. Então, você faz a negativa da primeira implicando na negativa da segunda. Você mantém aqui a ordem, está vendo? O antecedente continua sendo antecedente, só que negando, e o consequente continua sendo consequente, só que negando. E, por último, nós vamos ter a contrapositiva, que você troca de lugar o antecedente e o consequente, e, além disso, você faz a negativa. Então, você faz a negativa de Q e você faz a negativa de P. E aí você vai ter, então, negativa de Q implicando em negativa de P. Como nós vimos na tabela verdade, a contrapositiva vai ser equivalente, do ponto de vista lógico, à condicional original que você tinha. E a recíproca vai acabar sendo equivalente à contrária, utilizando a tabela verdade que a gente viu anteriormente. Vamos ver aqui um exemplo. Então, você me dá uma proposição Pzona, que é isso daqui. Se o dia está quente, então eu vou ao parque. Vamos separar aqui. O dia está quente. Essa aqui é a nossa P. Eu vou ao parque. Isso aqui é a nossa Q. Então, isso aqui é P implica em Q. Quem vai ser a recíproca disso? Vai ser você trocar de lugar. Então, veio a Q aqui para frente. Veja que aqui é a Q. Está vendo? E foi a P lá para trás. Então, você trocou a posição. Está vendo? Se eu vou ao parque, então o dia está quente. Quem vai ser a contrária de P? De P, aliás. A contrária de P vai ser, olha só, a negativa da nossa P. Então, se era o dia está quente, a negativa fica o dia não está quente. Está vendo? E a negativa da nossa Q. Então, olha só. Se eu tinha eu vou ao parque, aqui eu tenho eu não vou ao parque. Então, isso aqui ficou a contrária. E por último, nós vamos ter a contrapositiva. Que olha só, a gente tem que trocar de lugar as duas proposições. Então, se era P e clique em Q vai ficar trocado. E além disso, fica negando. Então, olha que interessante. Aqui passou a ser o não Q. P, que é eu não vou ao parque. E aqui passou a ser o não P, que é o dia não está quente. E aí, olha só que interessante. A gente tem que ficar na cabeça aqui. Essa proposição P, zona original, quem que vai ser equivalente dela? Lógico, vai ser a contrapositiva desse P. Então, se essa P-zona for verdadeira, a contrapositiva dessa P-zona também vai ser verdadeira. Trocando em miúdos, é como se fosse o seguinte. Se você fala a seguinte frase, se o dia está quente, então eu vou ao parque. Uma outra forma, do ponto de vista lógico, de falar essa frase é, se eu não vou ao parque, então o dia não está quente. Tem o mesmo valor lógico essas duas coisas aqui. Isso é muito importante a gente ficar na nossa cabeça. E, como a gente viu também, que a recíproca de P vai ter o mesmo valor lógico da contrária de P. É curioso também que você pode identificar que, na verdade, a recíproca de P, você pode dizer que é o seguinte. Que é a contrapositiva da contrária. Se você faz a contrapositiva da contrária, dá a recíproca. Ou você pode dizer também que a contrapositiva da recíproca te dá a contrária. Por quê? Porque, vamos lá, olha só. Quem é a recíproca? É que implica em P. Certo? Isso é a recíproca. Quem é a contrapositiva disso? Você tem que trocar de lugar as duas proposições e negar. Então, fica não P implicando em não Q. Não P implicando em não Q. Bom, isso daqui é justamente o quê? A contrária, né? Então, veja, se eu pego a recíproca e tiro a contrapositiva, me dá a contrária da P, da Pzona, né? Que seria P implica em Q. Então, você também pode falar isso. Mas, enfim, aí é só misturando as palavras e misturando as definições. O que é mais importante para mim é você ficar na cabeça aqui. Dado uma condicional original, a contrapositiva dela é o que tem o mesmo valor lógico dessa condicional que você deu originalmente. Vamos fazer aqui agora um exercício. Vejamos agora esse exercício. E antes de eu poder fazer a resolução, eu vou pedir para você pausar a videoaula, fazer você mesmo e depois a gente compara a sua resolução com a minha. Pausou? Tentou fazer? Então, vamos lá. Seja a proposição P, se N é par, então N mais 1 é ímpar. Determine a recíproca de P, a contrária de P e a contrapositiva de P. Vamos lá. Vamos identificar aqui as partes dessa nossa proposição composta, né? N é par. Então, isso aqui é a nossa P. N mais 1 é ímpar. Isso aqui é a nossa Q. Então, isso aqui é como se fosse, olha só, P implica em Q. Bom, quem é a recíproca de P? É você trocar de lugar, consequente e antecedente. Então, a recíproca vai ser o seguinte. Se N mais 1 é ímpar, Então, N é par. Então, isso aqui fica a sua recíproca. Você trocou de lugar, consequente e antecedente, né? Agora, vamos para a contrária. A contrária é você nega o antecedente e nega o consequente. Então, vai ficar o seguinte. Se N não é par, então, N mais 1 não é ímpar. Não é ímpar. B, L... Opa, peraí lá. Deixa eu voltar aqui. Não é ímpar. Ok. E agora, a última é a contrapositiva. Como é que a gente faz a contrapositiva? A gente troca de posição o antecedente e consequente e também nega o antecedente e consequente. Então, se eu tenho essa proposição aqui, quem vai ser a contrapositiva? Vai ser se N mais 1 não é ímpar, não é ímpar, então, N não é par. Não é par. Então, essa é a contrapositiva. E vamos lembrar o seguinte, que a contrapositiva é a equivalente lógica da proposição original que você tinha. Isso significa o seguinte, que se você tivesse que provar essa afirmação, ou seja, se você tivesse que provar que essa afirmação aqui, por exemplo, é verdadeira, seria equivalente, do ponto de vista lógico, a você provar que essa outra afirmação aqui é verdadeira. Ou seja, provar que se N é par, então, N mais 1 é ímpar. Provar que isso é verdadeiro? É a mesma coisa que provar que se N mais 1 não é ímpar, então, N não é par. É a mesma ideia, tá bom? Então, vimos aqui a recíproca, a contrária de P e a contrapositiva de P. E aí, você acertou o exercício? Você errou? O que aconteceu? Coloca na sua opinião de comentários aí, tá bom? Se você errou, sem problema, sem pânico, vamos treinando mais com outros exercícios, que daqui a pouco você já não está errando mais, tá certo? E se você acertou, meus parabéns, você está bem treinado, tá certo? E então, o que você achou da videoaula? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Coloca na ação de comentários. Resolve também o exercício que estou deixando aqui para você poder treinar, e a gente pode conversar sobre ele também na ação de comentários. Não esquece de deixar o seu curtir, e se você chegou até aqui e ainda não está inscrito, inscreve-se. Eu te vejo nas próximas videoaulas do curso. Até mais e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho